Fala galera, aqui vai ser mais vídeo pro canal galera, a gente em busca de conteúdos, acabei por encontrar mais um ninho né, esse aqui com dois filhotes né, a gente não sabe, não tá dando pra saber qual pássaro é né, não sei se é de rolinha, a gente em busca de conteúdos né, encontramos mais esse ninho aqui né, a gente não sabe se não dá pra subir por conta que eu já tô esticando o braço já. E não dá pra saber galera, se é de rolinha branca, se é de rolinha, eu não sei, acho que na cajurita ela faz o ninho maior, mas é aqui ó, dentro do mato, a gente, período de seca né, já tá bastante seco o mato ali, mas a gente em busca de conteúdos aqui no mato, a gente acabou por encontrar mais esse ninho aqui né, e confesso a vocês galera, que eu não sei, que pássaro, que filhote aí, eu não sei, eu só sei que tá aí mais um registro aí mostrando pra vocês aí né, mais um registro da natureza aí, coisa linda aí, perfeita aí, e a gente agora, é deixar agora só, a natureza agora, mais de conta né, mais pra frente eles vão, eles vão, criar mais perna né, e vão embora né, vão voar, vão embora né, pra natureza. E é isso aí, desde já, pedindo a vocês aí que se inscrevam no canal aí, deixem seu likezinho aí né, que é fundamental pra nos ajudar aí, e comentem, compartilhem aí, que a gente vai estar aqui, sempre buscando conteúdos aí, e é isso aí, valeu. Vamos subir aqui aí, na natureza aí, pra estar mostrando pra vocês aí, e né galera, e é isso aí, um abraço a todos aí, fico com Deus aí, e a gente tá sempre aí galera, sempre na busca aí de mais conteúdos aí, estamos sempre aí na luta né, buscando conteúdos aí pra estar mostrando aí, e é isso aí, valeu.